Fala galera, bom dia! Pessoal, tô com mais uma Guaraipa na isca, hein? Registrei a chegada de mais uma abelha Guaraipa aí na isca e fiz um vídeo pra vocês aí do local lá, tá? Já aproveitei pra registrar mais uma captura da Guaraipa que tá lá. Então tem duas capturas de Guaraipa aí nesse vídeo, tá bom? Tá postando aí pra vocês dar uma olhada aí no local e nas capturas, tá bom? Acho que tem uma mandaçaia também, passei perto dela lá, que tá na isca. Acabei registrando pra vocês verem aí também. Beleza? Então é isso aí. Bom dia, pessoal! Aí, pessoal, ó. Mais uma Guaraipa chegando na isca ali, ó. Ó, elas voando lá, ó. Elas estão chegando agora. Depois de uma semana de chuva, segundo dia de sol, já começou a enxameação lá, ó. Tem algumas abelhas na isca lá. E tem umas sobrevoando ali, ó. Não é muito bom chegar perto, porque elas estão chegando agora. E pode interromper a enxameação delas. Então tem uma Guaraipa aqui nessa isca. Tá chegando agora. Deve ter chegado ontem, hoje. Olha lá, já até diminuiu, ó. A movimentação. Elas são bem... São bem arisca. Você chega perto, elas... Elas saem. E tem outra Guaraipa ali, ó. Deixa eu ver. Aquela árvore maior ali, ó. No fundo ali, ó. No pé dela. Deve estar uns... Uns 20 metros dessa daqui. Vou tentar registrar aqui mais perto. Eu acho que eu não vou chegar lá, não. Então tem essa daqui, ó. Quer ver? Vou mostrar a outra aqui pra vocês verem. Essa daqui... Já tem uma semana, mais ou menos. Aqui, ó. A outra tá aqui. Essa já chegou na isca. Essa não tem problema, deixa eu chegar aqui. Aí, ó. Então tem duas capturas da... O Guaraipa aí, bem próximo. Vou tá... Dendo uma olhada em mais outras iscas. E... Qualquer novidade eu vou... Mostrando aí pra vocês. E aí, ó. Fala galera Aí pessoal Mais uma captura Na isca enterrada Olha as mandaçaia chegando Aí que beleza A última isca que estava aqui eu levei uma Guaraipo Nesse mesmo lugar Agora já tem uma mandaçaia E eu levei a Guaraipo esses dias Aí elas aí Então tá aí mais um registro Captura de MQA Na isca enterrada 5 litros Aqui a mandaçaia Que eu já tinha registrado Aí pessoal Olha que perfeição essa captura Coisa mais linda Olha aí Olha a entradinha delas Perfeita Uma captura aí na isca padrão Isca de 2 litros e meio Tá numa altura aí mais ou menos de 2 metros Captura linda de mandaçaia Já faz alguns dias que ela tá aí Aí que beleza Tirando a umidade Mandaçaia MQA Tá aí mais um registro Um local muito bom pra instalar a isca Essa aqui já faz tempinho Mas não tivemos resultado ainda E aí Mandaçaia MQA